Música Cultura para celebrar o empenho pela educação de cada um dos dirigentes municipais. A apresentação da quadrilha Forro Rosa Branca deu as boas-vindas aos visitantes neste penúltimo dia do fórum. Obrigado, meu Santinho! O grupo que foi eleito o melhor do Brasil é formado por professores e alunos da Rede Pública de Salvador. Música Depois da festa, mais celebração. Só que dessa vez, de uma parceria firmada entre a Undime e a Google for Education. Já no próximo ano, vai ter início uma pesquisa inédita nas escolas de todo o país. O termo de cooperação já foi assinado. O próximo passo é saber como os professores estão utilizando as ferramentas tecnológicas em sala de aula. Essa parceria, esse convênio com a Google, ela vai começar com um diagnóstico de como está o estágio atual da arte, do uso das tecnologias pelo professor em sala de aula, através de um ambiente virtual. A gente está vivendo aí a revolução cognitiva, ou a quarta revolução industrial, como o mercado diz, que mais do que criar novos empregos e profissões, com a democratização da tecnologia, ela possibilita que esses jovens que são futuros profissionais sonhem cada vez mais alto. Para os dirigentes, o dia também foi de estudos e debates. A conferência com o tema Metodologias Ativas para a Promoção da Aprendizagem foi conduzida pelo professor doutor José Manuel Moran. Logo depois, os gestores se dividiram em quatro turmas para participar dos minicursos. Entre os temas, o uso de plataformas e sistemas de educação e o processo de implementação da Base Nacional Comum Curricular nos municípios. É muito importante porque aqui nós estamos buscando conhecimento para transmitir para os nossos professores, para a equipe gestora do município, saindo da nossa zona de conforto e buscando conhecimento acerca desse tema tão importante que é a implementação da MNCC. Um dos minicursos mais aguardados foi o que abordou as plataformas vinculadas ao FNDE. E não somente pela necessidade de atualização de informações, é que as mudanças nas composições de integrantes das equipes técnicas, ou seja, a troca de profissionais e até de gestores, exige essa formação. Todas as informações, as resoluções, as normativas, ficarem atentos ao site da FNDE, que sempre tem as informações necessárias para que eles possam entender como fazer e como gerir o recurso. Não tendo qualquer outro tipo de dúvida, a gente tem a central do gestor no FNDE, que é responsável por atender a Secretaria de Educação. A ouvidora do FNDE garante, sem a preparação adequada, os dirigentes municipais e os próprios técnicos das secretarias sentem dificuldades em conseguir liberar os recursos a que tem direito. É por isso também que muitos aproveitam a presença dos técnicos no Fórum.